Shalom graça e paz eu sou pastor Jefferson Anderson e seja bem-vindo a mais uma oração nesta madrugada eu quero orar e apresentar a sua vida a Deus e Deus vai atuar poderosamente com milagres em sua família no seu trabalho você vai dormir em paz Deus vai repreender toda insônia se você precisa de uma cura de doença de uma enfermidade Deus vai te visitar Deus vai tirar este mal da tua vida e você vai receber o milagre de Deus em nome do Senhor Jesus nesta madrugada mas antes de nós fazermos esta oração eu quero trazer uma palavra rema para tua vida que se encontra em Isaías capítulo de número 32 versículo de número 17 que diz assim é o efeito da justiça a palavra do Senhor ela fala que nós temos que ter justiça porque o efeito da justiça será a paz em nossas vidas será a tranquilidade em nossas vidas e nós também temos que operar justiça porque a operação da justiça em nossas vidas é repouso e segurança paz e nisso nós temos que meditar pensar e fazer para nós termos tranquilidade paz e segurança nós temos que querer essas coisas para nós temos que ser justos e andar em justiça com o próximo para que Deus possa trazer muita paz muita tranquilidade para as nossas vidas em nome do Senhor Jesus e deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração se você não é inscrito aqui no canal se inscreva ativa o sino de notificações para você não perder nenhuma coração aqui no canal deixe também o seu gostei para nos ajudar aqui no YouTube fecha os teus olhos coloque as mãos sobre o teu coração e fique em concordância comigo meu Deus e meu nome do teu filho amado Jesus eu juntamente com esta pessoa entramos Deus em tua santíssima presença nesta madrugada em concordância que o Senhor Deus que o Senhor Deus que o Senhor Deus que o Senhor Deus põe a calmaria sobre a família que o Senhor tire toda a contenda tudo aquilo que tem se levantado contra a família desta pessoa em nome do Senhor Jesus caia por terra agora Pai eu também te apresento Deus o trabalho Pai esta pessoa tem trabalhado tanto esta pessoa Deus tem tantas perseguições em seu trabalho que o Senhor livre Deus esta pessoa de todo mal que o Senhor capacite esta pessoa que o Senhor guarde ela de todo mal que o Senhor que o Senhor de livramento para a vida dela no trabalho em nome do Senhor Jesus tudo aquilo que tenta se levantar contra a vida desta pessoa no trabalho que venha cair por terra toda a inveja todo olho gordo tudo aquilo que tenta Pai atrapalhar a vida desta pessoa eu repreendo agora sai agora em nome do Senhor Jesus Pai eu também te apresento Deus esta pessoa Pai que carece do milagre em sua vida esta pessoa Deus que está cometida por uma doença esta pessoa que está sofrendo Deus com doença Pai que o Senhor faça o teu milagre que o Senhor passe sobre o corpo sobre a vida desta pessoa que o Senhor ó Deus repreenda toda doença toda enfermidade todo mal que está sobre a vida desta pessoa em nome do Senhor Jesus que o Senhor faça a restauração da saúde que o Senhor Deus dê a paz e tranquilidade para esta pessoa Pai que esta pessoa sinta o teu poder sobre a vida dela em nome do Senhor Jesus Pai eu também apresento Deus a cada pedido de oração a cada pessoa a cada nome colocado aqui nos comentários pedindo oração que o Senhor Deus entre Pai com providência sobre cada nome que o Senhor repreenda todo o vício que o Senhor Deus visite Pai aquele que está no hospital na UTI que o Senhor entre com teu milagre que o Senhor passe Pai sobre cada nome que está sendo aqui apresentado que o Senhor libere o milagre que o Senhor entre com a sua providência em nome do Senhor Jesus todo mal tudo aquilo que foi lançado sobre estas vidas caia por terra agora sai desta vida agora em nome do Senhor Jesus bate em retirada sai cai por terra agora em nome do Senhor Jesus eu também te apresento Deus nesta madrugada esta pessoa Pai que ao deitar a colocar a sua cabeça no travesseiro ela Pai está cansada está o Pai exausta mas ela não consegue ter uma madrugada de sono ela não consegue dormir em paz Pai esta pessoa Deus que o Senhor visite que o Senhor Pai tire todo o espírito ruim tudo que atrapalha o sono desta pessoa tudo que tem tirado Deus o sono desta pessoa para ela não dormir bem em nome do Senhor Jesus eu repreendo agora sai da vida desta pessoa espírito que tem causado insônia bate em retirada agora sai da vida desta pessoa agora em nome do Senhor Jesus toda insônia todo mal tudo que tem causado problema bate em retirada agora sai agora em nome do Senhor Jesus Pai que o Senhor faça a restauração por completo que o Senhor tenha uma madrugada de paz uma madrugada de bênção em nome do Senhor Jesus é isso que eu te peço e já te agradeço amém 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 receba o milagre em tua vida receba o milagre urgente nesta madrugada receba o poder de Deus nesta madrugada em nome do Senhor Jesus você vai ter uma madrugada de paz uma madrugada de bênção em nome do Senhor Jesus o seu milagre já chegou a restauração da sua vida já chegou em nome do senhor Jesus deixe aqui nos comentários o seu testemunho até a próxima oração coração da madrugada milagre urgente Deus te abençoe E aí E aí E aí E aí E aí